Música Você já deu pau em carro assim, potente assim e tal? Já Já? O cara fica bravo Música Salve, salve rapaziada Mais um vídeo pra vocês Hoje Fiatola, um 47 turbão aqui no canal Então chama a vinheta Música Mas faz barulho assim em todo lugar? Todo lugar Em silêncio nunca mais a família nunca mais teve paz Nunca mais teve paz Só barulho onde passa Pega Fiatola Galera, esse Fiatim já é muito conhecido na cena E era um sonho que você tinha de pegar uma Fiatola, né? Apareceu do nada e realizou meu sonho Que legal E ainda turbão baixinho com roda Turbão baixinho com roda Top demais E vem mais coisa por aí E eu quero saber uma coisa Esse carro consegue ser forte? Consegue Dá pau em 2.0, hein? Dá pau em 2.0? Dá pau em 2.0 Bom, vamos ver a configuração que você tem Primeiro de roda e pneu Vamos dar uma olhada nisso? Eu achei que ficou muito bacana essas rodas taludinhas É a Zeus, né? Isso, rodinha Zeus, tala 8 Pneu 6540 Top demais Olha lá 6540 na tala 8 Dá muito trabalho de andar Como é que você sente? O asfalto que a gente anda é embaçado Descola Descola Tem que mexer em 3 em 3 dias Quanto que você coloca de libra? 40 libra 40 libra de 3 em 3 dias É, isso em 3 em 3 dias Se vacilar, pneu no chão Pode crer Deixa eu dar uma olhada Olha lá, galera Sobra o quê? Um dedinho, dois dedinhos de borda aqui, ó Realmente Trabalhoso Trabalhoso Tanto a frente quanto a traseira Tudo de 1.65, né? Tudo de 1.65 Pode crer E suspensão, mano? Suspensão fixa Fixa? Fixa Por que que você deixou um farol de milha só? É moda isso aí, é? Na verdade, quebrou um Aí eu quis deixar só um, né? Aí inventou a moda Vai dar uma mudada Vai dar uma mudada Eu acho muito louco, mano O design do Fietola Ficou top com essa taluda, hein? Você tem motor do que aí? Motor é original E o câmbio dele é de 1.5 marcha O câmbio de 1.5 marcha Ó o painelzão Aqui tem o RPM, tá desligado, né? É, tá desligado E ali pressão de combustível E turbina E o hallmeterzinho Os 3-step funcionam? Funciona Dá os pipocão ou não? Não, não dá muito Porque como tá original Aí ele não dá aqueles Não dá aquelas rajadas, né? Não dá porque eu não queria muito Como é que chegou esse carro Na sua vida, mano? Ele chegou do nada Eu sempre tive um sonho De montar um carro antigo De preferência um 147 E do nada Apareceu uma oportunidade De pegar ele E eu abracei E deu tudo certo Graças a Deus Que legal É um carro que você já acompanhava A história dele, né? Já vi ele de longe Já admirava muito ele A traseirinha desse carro, galera? Olha os Fiatolinhas São lindos demais, né, mano? Caraca Passa, chama atenção Como se fosse um carro do ano É muito louco, mano Olha lá Topzinho O que você tá querendo mudar nele? Então, o projeto é Colocar nas talas 9 Futuramente Talas 9? É, nas 4 E de princípio Vai ser a suspensão A Entendi Aí vai jogar O Stance brabo mesmo Vamos deitar essas rodas aí Camber também Caraca Deixa eu dar uma olhada aqui O carro ainda não tem camber, né? Ele tá É O camber mais ou menos Original, né? Um pouquinho É o camber de Fiat Que ela Querendo ou não Ele dá aquela deitada na traseira Entendi Nada Agressivo Do jeito que eu quero ainda Vai deitar de comer os pneuzão mesmo É, tem que ir Ele não é dia a dia, né? É mais pra final de semana Então a gente vai Dá Adesivão do Alê ali Esse carro já apareceu também lá na 7008, né? Já apareceu Um tempo atrás É um carro que tem uma história, né, mano? Tem uma história E eu vou continuar ele agora Que bacana, velho Então aí você vai mandar Suspensão a ar E umas rodas mais taludas E o camber É E a partir do motor Você vai mexer em alguma coisa Ou já tá, assim, de bom tamanho? Pra mim já tá de bom tamanho Vamos ver o cofre? Vamos aí Tá sujo Não dá nada, não Você sabe o que foi feito de retrabalho aqui? Tipo, erguer motor Alguma coisa assim Você acompanhou? Não Não, de motor e camber É tudo Tudo original Pega tudo no chão, então Porque é baixo, né, o Fiat Pega tudo no chão O que foi feito é de motor, né Carburador 2Z Carburadorzinho Brosolzão 2Z É, o câmbio de uno mesmo Câmbio de uno É, turbininha T2, né Bem pequena Pensa numa turbina que fica escondida, velho Peraí Vamos achar, vamos procurar Ela tá aí Não vai dar pra ver Ela tá aí embaixo Tá, ela tá por aqui Ela tá por aqui Ela tá por aqui É, não vai dar pra mostrar a turbina Ela fica escondidaça ali Qual é a diferença do câmbio de uno, mano? Então, o original, ele é 4 marchas Uhum E já esse, ele é 5 marchas Então, tipo, alonga mais, né Melhora a relação É, não força tanto o carro, né Entendi Você consegue ter mais uma pista Você consegue desenvolver ele mais Sem forçar tanto Você já deu pau em carro, assim, potente, assim, e tal? Já Já? O cara fica bravo Não entende nada Mas dá pra dar uns coros nos caras Que carro, assim, que você já... Ah, o Renegation É... Com Virtus Cadê o padrão? Com Virtus? O Turbo? Não, o outro Normal O Turbo não Aí já é muita coisa pra ele Ele é criança ainda Ele é criança Ainda foi boa, hein, velho O moleque já gosta de carro baixo, né Já anda, já Vamos mostrar o presentinho no porta-malas ali? Vamos lá Todo lugar que vai, ele anda baixo Já anda baixo Aí já tá doido, ó Olha lá, ó Já tá doido pra pegar Você gosta de andar baixo? Uhum Ralando no chão? Uhum É, eu sei, cara Você é doideira Olha lá o carrinho dele, ó Oi? Mamãe Você gosta, né? Você que montou o carrinho baixo? Como é que foi? Esse carrinho, mano É outra história Vou buscar a mão desse carrinho Você também comprou montado Montado Caraca, velho Olha lá Olha o face lá, ó Em breve no canal, hein, galera Turbeira Mais um turbão É o dia-a-dia dos baixinhos É o dia-a-dia dos baixinhos, olha lá E aqui tá baixo Não é pouco, não, ó É, anda baixo Vocês fizeram a roda dourada pra combinar com o Vietola? É, a intenção era ficar parecido Mano, mas o retrabalho que fez nesse carrinho aqui foi agressivo, hein, velho Olha a traseira Pega no chão tudo? Você gosta de ralar? Uhum Mano, esse carro eu saí daqui e fui lá pra Jundiaí buscar ele, mano Caramba, velho Fui buscar longe, que era um sonho também de criança Meu e dele, né Pra ele já andar baixinho também Todo lugar que vai, tá empurrando o carrinho Vamos, vamos deixar você ser cuidado pela mamãe agora Olha lá O bom é isso, todo mundo apoia, né? Oi, ei Tem que aguentar O marido andando de carro baixo e o filho também agora Com certeza Ah, o carro é baixado Que da hora, né, mano? É, que legal Bom, vamos lá Vamos mostrar a interna da Vietola Dá licença, mano Bom, aqui as forraçõezinhas de porta Os banquinhos Você é mais um que não gosta de tapete? É, acho que o tapete... Você não curte, não? Nesses carros não acho legal, não 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 combina com ele, não Aqui é uma manoplinha diferente, né? É Esportivinha e o volante original Eu quero manter ele o mais original possível Por dentro Entendi Esse é um cara grandão Muita gente deve pensar assim, né, mano? Como é que dirige um 4x7? Mas dá uma olhada Cabe de boa, né? Tranquilo Olha lá, ó Quantos metros você tem, mano? 1,97 2 metros, filho É, quase 2 O cara tem 2 metros e tem 1,47 Tá vendo só que legal? Caramba, velho E sua família? Quando você chegou com o 4x7 em casa Falaram alguma coisa diferente? Ah, ninguém entendeu nada Quando veio dentro do carro O carro rastrando no chão Ninguém entendeu nada Que legal, mano Cara, é isso A gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, né? Parabéns por ter conseguido o seu Pô, legal pra caramba O carro que já tá nascendo aí há um tempo, né, meu? Da hora pra caramba Quero acompanhar a evolução disso tudo, né? Vai ser legal Vai ser legal Quero ver esse camber e essa tala mais agressiva aí Vai ser legal pra caramba E show de bola Você acha que a gente esqueceu de alguma coisa? Não, acho que é o útil ao agradável Que da hora Se você quiser agradecer alguém ou falar alguma coisa Fica à vontade, mano Mano, eu quero agradecer primeiramente a Deus E segundo a minha família Mesmo não gostando, mas me apoia E eu não tenho que reclamar Minha esposa também gosta muito disso Isso é muito legal Mesmo as pessoas não tendo o mesmo gosto Respeita e te apoia Poxa, isso é muito bacana É isso que faz a gente Motiva a gente, né? A gente já tem um sonho E a família da gente apoiar Fica mais fácil ainda Que show de bola Mano, obrigado Mais um conteúdo diferente aqui pra gente E eu, como eu te falei Quero acompanhar isso aí Você me liga, velho Me liga e fala Mano, mandei o câmbio agora Eu mandei as rodas E aí a gente vai filmar de novo Beleza? Tamo junto, mano É nóis Esse aqui foi mais um vídeo pra vocês Se você ainda não é inscrito Se inscreve Deixa o like Todo dia um conteúdo diferente Eu aguardo para o próximo Tchau